O que é que eu sou sem Jesus? Leve o show do Padre Alessandro Campos para a sua cidade e viva uma experiência inesquecível. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. O show do Padre Alessandro, o Padre Sertanejo do Brasil. Um show repleto de fé, alegria e emoção. Um espetáculo que tocará o coração de todos. Uma maneira de levar Deus através da música sertaneja, da fé, do amor e da alegria. Porque Deus é alegria. Entre em contato para mais informações Ivan Júnior 1199613 1215 O que é que eu sou sem Jesus?